Nesse dia, Zumbi dos Palmares, aos 40 anos, foi decapitado. O corpo do maior símbolo da luta contra a escravidão no país foi esquartejado e sua cabeça exposta em praça pública. O objetivo era acabar com o mito da imortalidade do líder do quilômetro dos Palmares. Anos depois, ele seria eternizado com o dia da consciência negra. Zumbi nasceu livre na antiga capitania de Pernambuco, atual estado da Lagoas. Quando criança, foi capturado e entregue ao padre católico, que o batizou, nomeou e ensinou português. Aos 15 anos, voltou a viver no quilombo e aos 25 tomou o lugar de seu tio, Ganga Zumba, como líder da comunidade. Com Zumbi à frente, Palmares cresceu e saiu vitorioso em muitas batalhas. Até que um ataque derrubou o quilombo, que resistiu por mais de 90 anos. Zumbi conseguiu fugir, mas foi traído e capturado pelas tropas bandeirantes que o matariam no ano seguinte. E aí E aí E aí